Música Sejam todos bem-vindos a mais um Ecosol. No programa de hoje vamos falar de um tema em expansão, mas que muita gente ainda não conhece, as moedas sociais. Você sabia que o real não é a única moeda que circula no Brasil? Isso mesmo, a rede brasileira de bancos comunitários estima que há pelo menos 103 moedas sociais no país e esse número pode ser ainda maior. Mas o que são as moedas sociais? Como e onde elas são utilizadas? A gente vai tentar responder essas e outras perguntas com os nossos convidados. O Ecosol de hoje recebe Anderson Oriente, pesquisador e professor da IFRJ, especialista em economia solidária. Bem-vindo, Anderson! Olá, obrigado pelo convite. Será muito bacana aqui dividir a mesa com os companheiros da Economia Solidária. Muito bom ter você aqui com a gente. Recebemos também Márcia Ribeiro, empreendedora e coordenadora do grupo Maricá Consumo Solidário. Bom ter você aqui com a gente, Márcia! Olá, muito obrigada pelo convite. Muito feliz em estar participando aqui com os companheiros da Ecosol. Obrigada mesmo, de coração. A gente que agradece a sua presença. E para fechar o nosso time, vamos dar as boas-vindas para Marcos Rodrigo, fundador do Banco Comunitário do Preventório. Bem-vindo, Marcos! Olá, pessoal! Tudo bem? Vai ser legal a gente bater um papo aqui nessa manhã, quase tarde de sexta-feira. Obrigada, gente! Vamos começar, então, falando com o Anderson. Porque, Anderson, as moedas sociais, como a gente já comentou nessa abertura, já são uma realidade no país, em todos os cantos do Brasil. Já tem até versões digitais, mas tem muita gente que não conhece. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que são as moedas sociais e como elas funcionam nas comunidades em que elas já foram adotadas. Então, no Brasil, o primeiro banco comunitário de desenvolvimento foi o Banco Palmas. Foi fundado na década de 90. No final da década de 90, 98, pelo Instituto de Moradores do Conjunto das Palmeiras, em Fortaleza, no Ceará. Na verdade, a ideia de criar esse banco comunitário foi para superar a pobreza. Superar a pobreza existente no território. Não é que o território não era pobre. Os pobres do território gastavam, a população do território gastava seus recursos em outro local do Ceará. E aí, as moedas sociais estimulam o desenvolvimento local. Estimulam também toda aquela economia urbana que há naquele território. E as pessoas compravam alimentos, compravam produtos de higiene e tudo fora do território. E aí foi criado esse banco comunitário, o Banco Palmas, que é uma instituição reconhecida e referência de um modelo de bancos comunitários para o país. Estimulou diversos projetos de bancos comunitários da economia solidária, da economia popular. E também conseguiu ali fomentar essa rede brasileira de bancos comunitários aqui no Brasil. Se a gente pensar nos últimos 10 anos, os bancos comunitários geraram mais de 3 mil postos de trabalho informais e beneficiam muito mais de 2.500 pequenos negócios com a linha de crédito. Então, a moeda social tem a paridade com o real. A paridade dela, a aceitação dela equivale a um real. Por exemplo, um palmas é um e equivale a um real. Um é dinheiro, é igual a um real. Mas essa moeda tem que circular naquele território que pertence ao banco comunitário, para ela ter aceitabilidade e confiança. Que o laxo da moeda também é a sua confiança. E, para tanto, quando esses comércios locais aceitam essa moeda, eles oferecem alguns descontos ou benefícios para poder esses moradores utilizar em suas moedas sociais dentro do território, facilitando assim o fruto circular da renda naquela comunidade. Então, ela beneficia o consumo, a geração de emprego e também renda naquele território. Então, a moeda social é um indutor do desenvolvimento local no território e futuramente também poderia ser no nosso país, né? Se a gente tivesse moedas sociais em diversos municípios do nosso país, né? A gente tem mais de 5.000 municípios, mas também poderia ser um município indutor. Legal. E, Anderson, mas para quem é leigo mesmo, né? Quando a gente fala em moeda social, porque a gente tem a figura do dinheiro, né? Da cédula, da moeda mesmo, né? Então, assim, como ela impressa nesses bancos comunitários? Como que é feita essa transação dentro da comunidade, né? Você falou que equivale ao real, mas como que isso se estabelece? Então, na verdade, o banco comunitário, ele tem a modalidade de você pegar o real e fazer essa troca, esse câmbio, né? Você trocar, olha só a moeda de real, no banco comunitário pela moeda social. Você vai fazer uma troca, um câmbio. Então, para isso, o banco comunitário tem que ter um lastro também para fazer essa troca. Então, quando o banco comunitário faz essa troca, eu sou um cliente do banco comunitário, do Preventor, lá do Marcos, o Marcos Rodrigo foi o fundador. Eu vou lá com 10 reais e troco por 10 prevês. Hoje, não mais assim, porque hoje utiliza o sistema é dinheiro, moeda digital. Mas, de certa forma, o sistema funciona dessa maneira. Eu vou trocar o real pela moeda do banco comunitário e essa minha moeda do comunitário vai ser aceita naquele território ali. Isso vai permitir eu fazer um consumo. Claro que também o comércio local vai aceitar o real. Mas, quando eu utilizo a moeda social, eu utilizo o indutor do desenvolvimento local. E aquilo pode provocar eu consumir determinados produtos com um preço mais acessível. E essa também é a ideia do banco comunitário. A troca é simples. Depois que eu quiser, eu estou lá com... Sobraram alguns recursos, esses 10 reais. Sobraram, sei lá, dois prevês. Eu posso trocar novamente pelo real no banco comunitário. Uma outra maneira também é o empréstimo para consumo. O empréstimo para consumo que os moradores demandam no banco comunitário, ele é ofertado em moeda social. Já o empréstimo para investimento, no sentido de geração de emprego, de renda, de empreendimento mesmo ali, ele pode ser realizado em reais. Essa é a ideia geral, central, do chamado câmbio da moeda social. Legal, Anderson. Eu vou chamar a Márcia para a nossa conversa, porque lá em Maricá, de onde a Márcia é, já tem uma moeda social, que é a Mumbuca, que dá até... O nome dela é até referência a um rio que passa aí em Maricá, né, Márcia? Fala para a gente como que a população recebeu essa moeda social, as pessoas estão aderindo. E você, que é empreendedora, né? Você tem um bistrô, você aceita a Mumbuca? Aceito Mumbuca. Aqui tem um bairro que se chama Mumbuca, nesse bairro Paço Rio, que corta a cidade e que tem o nome da nossa moeda. Eu sou eco-chefe, tenho um pequeno empreendimento que é econômico solidário, que somos duas pessoas no momento, que sou eu e uma amiga que é confeiteira, né? A gente aceita a moeda Mumbuca, que a população paga alimentação, paga sobremesa com a moeda. E tem o grupo de consumo solidário de Maricá, que eu coordeno junto com a minha amiga Rose Gomes. E o grupo também aceita a moeda solidária. O que é importante aqui é que nós aqui do bistrô, a gente compra o peixe, compra o camarão, compra a produção pesqueira e outras coisas que a gente precisa e pagamos com a Mumbuca para esses profissionais, né? Para essas pessoas que trazem para nós esses produtos. No grupo de consumo, eu fiz questão de receber, porque o grupo de consumo, ele surgiu, já era, logo, já era pandemia. Quando a gente, através do fórum de economia solidária, eu, resolvemos tocar esse grupo de consumo, e aí a gente passou a aceitar cartão, isso e aquilo, não. Vamos aceitar a moeda do município. O que que acontece? Alguns agricultores já recebem. Então, por exemplo, a pessoa me fornece ovos, me entrega ovos para a cesta do consumo solidário, e muitos consumidores pagam com a Mumbuca. Então, eu pago ovos, pago banana ao agricultor com Mumbucas também. E foi muito importante isso na pandemia, sabe? Quando começou o consumo, o grupo do consumo solidário. Por quê? Porque as pessoas tiveram acesso, através do auxílio emergencial da prefeitura, que é pago em Mumbuca, elas puderam utilizar essas Mumbucas e ter acesso à cesta de produtos agroecológicos, produtos saudáveis, né? Então, alimentação livre de agrotóxicos. Então, foi assim, foi muito importante. Muita gente paga com a moeda Mumbuca, a sua cesta do grupo de consumo solidário. Que legal, Marcia. É bom ver que a população aderiu, né? Isso é importante. E como o Anderson falou, a ideia é manter esses recursos para estimular a economia local, né? Para estimular o desenvolvimento e dar apoio aos empreendedores locais também. Marcos, você fundou o Banco do Preventório, o Comunitário do Preventório, aí em Niterói. Fala para a gente como veio a ideia de criar esse banco, quando ele surgiu, como é a adesão da população também, aí em Niterói. Ele surgiu, né? Já tem bastante tempo. Estamos no décimo ano. Esse ano estamos fazendo as comemorações, agora no final do ano, né? No décimo ano de trabalho do Banco Comunitário, aqui no Morro do Preventório, onde eu estou, né? Nesse momento, no Morro do Preventório. É uma favela de Niterói, uma das maiores, né? Importante que talvez tenham pessoas que não conheçam, né? O Preventório, né? Aqui fica em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Essa ideia surgiu porque, como o Marcia e Anderson são amigos de militância, a gente tinha algumas pessoas da comunidade, da comunidade, inclusive eu, que a gente participava de movimentos do que a gente chama de economia solidária. Movimentos associativos, né? Que já existiam na cidade. E, inclusive, a primeira presidente, segunda presidente, Dona Graça, que me levou para uma dessas reuniões, onde a gente discutia, assim, uma cidade diferente, um mundo diferente, um país diferente, relações econômicas diferentes, né? Dessa relação desigual da figura do patrão e do empregado, né? Onde alguém tem, tira o trabalho do outro. E aí, nessas reuniões, a gente tinha contato com alguns professores, inclusive teve uma participação muito importante e decisiva da UF, através da professora Bárbara, que trouxe essa discussão de que era um banco comunitário, e a gente também teve uma viagem, que todo ano tem, recentemente, tivemos a Feira de Santa Maria, que é o encontro nacional do Movimento de Comunidade Solidária. A gente também teve novos contatos com outros bancos, porque as experiências de bancos, como foi falado aqui, está na segunda década aqui no Brasil. E, a partir dessas relações e contatos, a gente decidiu trazer essa sugestão para a comunidade, tanto eu, especialmente eu e Dona Graça, que eram mais ativos nessa relação com o Movimento de Economia Solidária. Dona Graça era artesã, eu já fazia projetos sociais com ela, ajudando as pessoas da comunidade, e outras artesãs também envolvidas aqui da comunidade. O grupo era basicamente formado por jovens e mulheres. E, então, quando trouxemos a discussão para a comunidade, as pessoas meio que não acreditavam, achavam a coisa meio de maluco, você ter um banco dentro de uma favela no Rio de Janeiro, gerido pelos moradores. Era, tipo assim, era uma coisa meio alienígena. E ainda é. Porque quando a gente chega numa outra comunidade e a gente diz que a gente tem um banco e a gente pode inventar microcrédito para eles, ajudando a economia deles, eles tendem a achar que não é verdade. Até porque, infelizmente, as favelas são muito enganadas. Então, a gente fica assim, meio gato, escaldado. Então, a gente passou um ano fazendo reuniões, explicando a proposta com o apoio da UF, com o apoio da professora Bárbara, da equipe da incubadora, explicando aos presidentes dos moradores, aos pastores, à igreja católica, aos comércios locais. Então, tentando fazer esse envolvimento à comunidade, que é sempre muito difícil porque é uma comunidade muito grande, né? Dois moradores e é difícil de ser ter presença no território, no todo o território, vamos dizer assim. E aí, isso foi evoluindo até o ponto de a gente conseguir um grupo de pessoas realmente que entenderam a proposta, concordaram, tiramos a primeira diretoria. Era uma diretoria onde tinha o pastor, também, que foi muito importante, o pastor Juarez, pastor negro, militante, muito ativo na luta dos direitos humanos aqui dentro da comunidade. então ficou mais ou menos assim, né? Eu, Dona Graça, Dona Sônia e outras lideranças, na sua maioria, mulheres, fundamos, criamos a nossa moeda própria, o Prevê, né? Ficamos até hoje e buscamos fundos próprios através de projetos editais, né? E aí, já iniciamos aí o banco com o apoio da Enel, né? Em parceria com a UF. Na verdade, nós tivemos dois apoios, da Enel, da UF e, inclusive, do Banco Palmas, que é o primeiro banco comunitário do Brasil. Então, a gente já nasceu aí dentro da rede brasileira de bancos, né? E seguimos, seguimos lutando, se reinventando, né? Legal, Marco. Eu vou pedir para você comentar agora no segundo bloco, né? Porque nosso tempo do primeiro bloco está acabando. É sobre, depois de toda essa história de fundação, que é muito bacana e eu acho que o que a gente pode destacar é a participação da comunidade nisso, né? Que esses bancos são estruturados com pessoas da própria comunidade, que se conhecem pelo nome. É muito legal quando você dá o nome dessas pessoas. É uma relação muito mais próxima, direta, muito diferente do que a gente vê nas instituições bancárias tradicionais, né? Que, geralmente, as pessoas não só não conhecem quem está do outro lado, não confiam, como também desconhecem a linguagem, desconhecem os termos e se sentem muitas vezes enganados, né? Sem saber como debater sobre aquele assunto. Então, é muito legal isso que você trouxe para a gente. e aí, na volta do intervalo, eu vou pedir para você, eu vou voltar com você, para você falar como foi a adesão da comunidade ao banco. A gente vai fazer uma rápida pausa na nossa conversa, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre as moedas sociais e os bancos comunitários. Não sai daí! E aí, o que é o que é? E aí, E aí,